O presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco, Guilherme Silvério, participou na manhã desta terça-feira na sede do SESC da solidariedade e abertura do programa Compra Pato Branco, de estímulo à participação em licitações. Silvério destacou a importância do evento, que incentiva as instituições públicas e privadas, registrando que, enquanto alguns estão buscando maneiras de comprar pelo Lava Jato, aqui em Pato Branco, região, estamos encontrando maneiras de fazer compras sérias, compras com seriedade, de forma que possa cumprir o propósito do poder público, poder que não deixe de ser um grande incentivador econômico de desenvolvimento do mercado local. Eu quero lhe dar um terceiro evento, meu, por uma coisa muito simples, e os senhores vão entender e falar nisso para que nós possamos refletir. Enquanto alguns estão por aí achando maneiras de comprar através do Lava Jato, aqui em Pato Branco, região, nós estamos encontrando maneiras de fazer compras sérias, de forma que possa cumprir o propósito do poder público, mas também que possa dar oportunidade aos empresários participarem desse incremento do poder público. Porque o poder público não deixa de ser um grande incentivador econômico do mercado local, por causa do seu grande convivimento que faz em prol das suas obras, das suas compras, enfim, de todo o trabalho que faz. Nós, em outro, damos isso muito a sério na Câmara de Vereadores, o Mark Ralf foi vereador por duas vezes, presidente por uma ou outra vez, e ele pode aqui depois confirmar isso. Nós damos muito a sério nisso aqui em Pato Branco. Nós temos um evento que vai fazer entregamento agora em Curitiba, estou mandando assessoria jurídica participar desse evento, para que nós possamos aprimorar, fora de nossos contrários, aqui na Câmara de Vereadores.